Tô com saudade do meu desejo, tô com saudade do peito e do mel Do meu olhar carinho, meu atraso gostoso de passear no meu céu Você não quer acreditar, mas o que é tão bom Chegará pra ter um mar de mal, banho e abrigo Você não quer acreditar Que eu apenas verá Se você vier, o que deve vier Comigo Se hoje o sol sair ou a chuva Se a chuva cai Eu quero me voar Os meus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Porque de amor, de amor me perfeito Foi assim O que eu senti não sei dizer Só sei que pude então entender Que sem você meu bem Não posso mais me ver Mas foi tudo um sonho Foi tudo ilusão E não é meu E não é meu seu coração Alguém roubou Eu sou minha Seu amor me deixando E não é meu coração E não é meu coração E não é meu coração Veja bem, é o amor agitando o meu coração A honra do carente, dizer que sim E essa vida da gente gritando que não, 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 não Veja bem, é o amor agitando o meu coração A honra do carente, dizer que sim E essa vida da gente gritando Que não Alguém me disse, tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem as tuas promessas Vou mais ouvir iguais a essas Esse meu cheiro de enganar Por isso que Não tem revolta Eu só quero que você se encontre Saudade até quebrou É melhor ficar em abasivo A esperança é o dom Que eu tenho E eu tenho E eu tenho desespero Você disse o nome longe Coisas tem Sua menina Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais Certamente eu vou ser mais Certamente eu vou ser mais Mais só sobe, sobe Sobe, sobe Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só sobe, sobe Chove, sobe Chove, sobe Chove, sobe Caminhando e cantando e seguindo a missão Somos todos iguais braços dados Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Sua cora e vitão a se espalhar Corria o chão, cruzava o mar, levava pelo ar Onde chegava e espantava a dor Com a força do seu vento Mas aconteceu um dia Foi que o menino deu o chão Ela se pôs a cantar para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar Vem, vamos embora, que esperar não é saber Tamanha É preciso amor pra poder constar É preciso bairro pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer Tamanha Pando devagar A bobeja a tínei A humiltia É preciso sorrir Porque já chorei demais Não, não fuja não Fija que agora o ego é seu riqueiro Eu era o seu pior Seu bicho preferido Reino de real não A gente agora já mantinha medo No tempo da malvada Só que a gente desde onde nasceu Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Minha tarde disse que eu Fim o homem inteiro Era o outro de esquivar Mas chegou A capital Que é barato Vem se todo Eu chorei A mentira eu chorei Não pensei que mentira A corcha que eu canto a frente E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno a frente Ai meu Deus eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor O que será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita Que a vida Que a vida Fala Que a vida o que é de calado Eu quero é botar Meu corpo na rua Brincar Bom da prazer Eu quero é botar Meu corpo na rua xingar nada impedir mesmo, valeu Pinheiro estou com saudade do teu olhar de passear é tão difícil que o teu amor o teu cheiro me dá prazer quando estou com você estou nos braços da paz a paz a paz a paz